Hoje eu acordei chorando, eu sonhei com minha infância Sonhei com meus onze anos, todo cheio de esperança Vi nossa casa de tábua, lá no alto a escolinha Quando vi o mojolo da atua, e mamãe fazendo faria Dizem que o homem não chora, mas no sonho fui criança Duvido alguém que não chore Se voltasse a sua infância, nossa infância é só uma Nossa infância é só uma, é só uma nossa infância Viu meu pai a cavalo E o matungo era ligeiro O seu reio dando estalo Tocando os bois no mangueio Vi os meus irmãos laçando E outro chegando a marca Acordei e me vi chorando Senti uma saudade amarga Dizem que o homem não chora Mas no sonho eu fui criança Duvido alguém que não chore Se voltasse a sua infância, nossa infância é só uma Nossa infância é só uma, é só uma nossa infância